Fala, galera do canal! Olha eu aqui para responder as suas dúvidas. Você sabe que atividade física sempre tem uma novidade, que nem sempre é tão novidade assim. E as dúvidas que eu selecionei sobre aerohit e calistenia. Calistenia é antigo, vocês vão ver aí. Vamos lá responder as perguntas de vocês, meus queridos assinantes. E a gente começa com a linda lua. Márcio, 94 quilos, como faço para emagrecer? Só posso fazer caminhada. Me ajuda, tenho 26 anos, estou muito preocupado. Então caminha bastante, lua. Caminha, caminha. Na alimentação, tente diminuir o tamanho das porções. Tenha pelo menos metade do prato de fontes de fibra, como frutas, legumes e verduras. Tente investir também no seu sono. E principalmente, fora esse tempo que você está caminhando, tenha um dia a dia bem ativo. Tente subir um pouco de escadas. Tente acumular mais paz. Procure não ficar tanto tempo sentado. Vá diminuindo aos poucos também sua alimentação. Não faça nenhuma dieta radical. Diminui um pouco a porção. Ah, mas eu amo chocolate. Come menos, mas não deixe de comer. Enfim, vai mudando aos poucos. Vá criando hábito. Vá criando um hábito de cada vez. Coloca ali a frutinha no café da manhã. No almoço tenta incluir a salada. Sempre porções menores. Vá aos poucos. Você não vai perder tanto peso assim em tão pouco tempo e com uma única medida. É um conjunto de coisas. Invista no seu estilo de vida. Tenha paciência. Faça pequenas mudanças, mas que você consiga manter por longos períodos essas mudanças, se tornando um novo hábito. Pensa sempre nisso. Não parta nesse momento para nada radical. Eu sei que a tendência, quando a gente está muito acima do peso, é querer um exercício milagroso, uma dieta da moda. Agora, invista no seu estilo de vida. Tenha paciência. Vá com calma. Pequenas, pequenas metas e metas possíveis. Jussara. Creatina é legal? Olha, a creatina é um dos poucos suplementos que você realmente tem um efeito comprovado. Principalmente para quem faz atividades físicas com mais explosão. Então, aquele cara que joga vôlei, que joga basquete, o tênis. Essas atividades mais explosivas, ela é muito mais recomendada. Ela é melhor, tá? Você vai ter um pequeno aumento de ganho de massa muscular. Se o seu objetivo for mais estético, a musculação, ele aumenta um pouquinho. Vale sempre a pena consultar o nutricionista para ver a dose, enfim, e que tipo de atividade física você está querendo. Spike abacaxi, 1,75m, 65kg com 16 anos. Quero hipertrofiar com calistenia. Mas não sei se emagrecer é um bom sinal ou mal. Porque isso está acontecendo, tá? Ele está fazendo calistenia e está emagrecendo. O que é calistenia? Basicamente exercícios onde você usa o peso do próprio corpo como sobrecarga. Então o cara vai fazer uma barra, tem alguns exercícios ali, faz um agachamento, sempre sustentando o peso do próprio corpo, com a musculatura, com o exercício feito. Dá para hipertrofiar com calistenia? Sem dúvida nenhuma, né? Você vai tendo exercícios mais complexos. Você está emagrecendo? Com certeza você está consumindo menos calorias do que você está gastando. Então, já que você está num processo de fazer calistenia, querendo fazer uma hipertrofia, você vai precisar aumentar um pouco o seu consumo calórico. Não sei como está de proteína, mas tentar ali 1,5g, 2g por quilo de peso. E aí você vai conseguir, tá bom? Alzene Ribeiro, 20 minutos de aero hit todos os dias. É o suficiente para emagrecer? Olha, como atividade física, esses treinos hits, né? Em atividades aeróbicas, eles são muito eficientes. Porém, se ele vai ser suficiente para emagrecer ou não, vai depender do que você come, vai depender do seu estilo de vida, tá? Mas são bons exercícios, exercícios que têm um efeito bacana no emagrecimento. Gostei das perguntas de hoje, variadas. Sabe aquelas caixas de bombom surtido? Parecia hoje essas dúvidas. Tinha para todos os gostos, para emagrecimento, tinha para tudo. Isso só foi possível porque vocês mandaram as mais diversas dúvidas e aí a gente escolheu. Então eu fico aguardando aqui um monte de comentário, um monte de dúvida, um monte de sugestão para o nosso próximo vídeo.